Fica lá! Vai, Amelha! Pode subir! Vai! Pode subir, Amelha! Oi, pra você que não me conhece! Eu sou o Thiago Reis e hoje, galera, finalmente chegou o grande dia de entregar o Goltubro para o ganhador, molecada. É isso mesmo, a gente fez uma rir desse golzinho maneiraço, tá ligado? Que tá com som, que tá bonito, turbo, tá ligado? Esse carro passou pelo meu canal, tem muita história, tem muito vídeo que a gente gravou com ele. Assim, a princípio eu não queria ter feito, aí acabou surgindo a oportunidade e tal, eu acabei fazendo, tá ligado? E enfim, uma pessoa muito bacana, tá lá de piedade, São Paulo ganhou esse carro. Então eu chamei a transportadora de maior confiança que eu tenho, que tem me ajudado desde o começo, desde a primeira vez que eu precisei fazer um serviço de guincho bacaninha. Galera, foi a Vicky One que me ajudou. Então assim, galera, a Vicky One está fazendo parte dessa realização de sonho, dessa entrega desse carro. Inclusive, olha ele chegando ali, olha só, hein? Eles vão me ajudar a entregar esse carro lá em São Paulo, piedade. Olha só do que os caras vieram buscar. Ei, Gustavão, tá exibido, mandou um Cider. Que isso, cara? Que isso? O cara mandou um Cider, que foi o mesmo Cider que veio entregar o meu Porsche, mano. Foi a mesma coisa, tá ligado? Não faz, não faz alguns dias, tá ligado? O Gol ficou pronto agora, a gente revisou o carro inteiro, gastou uma grana a mais pra entregar o carro certinho. Agora a gente vai colocar o carro aqui. A Vicky One aí, ó. Ah, velho, cadê a ovelha? Caramba, vocês estão muito exibidos. Vieram buscar o carro de Cider? Eu não sabia que ia vir de Cider, não. Mercado, então vamos colocar esse carro aqui agora, de verdade. Você vai precisar fazer qualquer tipo de frete com o Cider, né? Que é, o que que é legal do Cider? O Cider é quando você vai entregar um presente, um carro de presente, quer fazer uma surpresa, não tem que a pessoa ver, pega o Cider. Mas a Vicky One também tem cegonha, tá ligado? Que leva os carros muito mais baratos pra você, pra São Paulo, Minas Gerais. Qualquer lugar do estado eles levam. Então eu vou deixar na descrição, entra lá no Instagram, troca uma ideia. E, mano, é isso que eu quero, tá ligado? Falei pro Gustavo, eu quero que a Vicky One faça a parte de realizar os sonhos dos meus fãs que acompanham aqui. Então é isso, vamos colocar... Olha que bagulho louco, mano. Nossa, você tá doido. Bom, galera, olha isso aí que louco, ó. Agora sim, ó. Colocou o Golzeira. E é isso, galera. Vou deixar a Vicky One agora, hein? Fazer o serviço, né? Que é levar esse carro agora até Piedade São Paulo. Amanhã estarei pegando um avião e vou chegar junto com você lá, viu? É você que vai lá, velho? Você que vai entregar comigo? Vamos lá. Mas vai fazer uma bagunça lá, então. Bem-vindo, obrigada. Obrigado, velho. Obrigado, Vicky One, mais uma vez. Ajudando a gente a realizar um sonho. Agora foi embora, hein, mano? Ah, agora não tem... Não deixa eu esquecer de levar o recibo do menino, hein? Verdade. Beleza, molecada? Você vai gostar, hein? Então aguarda aí que a gente vai pegar o avião amanhã bem cedo e a gente vai pra São Paulo, Piedade, fazer a entrega pro ganhador. Rapaziada, olha já onde estamos. Tequeira tá aqui, Flavinho tá aqui. E aí? Preparados? Bora, preparados. Bora. Vamos, galera. Vamos pra missão. Estamos indo para Piedade São Paulo fazer a entrega do Gol Turbo. Então, eu falei pra vocês, vamos chegar hoje ainda, vi que o Oni já tá, que tá no... Não, não vai chegar junto. Vou entregar o carro pro menino que se fala, vai passar lá no P.K. Eu tomo um café com ele lá. E aí sabe tudo. Vamos, vamos que tem hora e meia de viagem. Ah, São Paulo! Chegamos, rapaziada. Olha o cachorro ali, ó. Esse cachorrinho teve uns probleminha no voo. Está ali, ó. Vamos lá, vamos pegar o blusão. Vamos tentar no fundão aqui, ó. Tentar no fundão. Ihihih. O fundão é nosso. Faz tempo que nós não andamos de ônibus, hein? Faz, hein? É, eu não faz tanto não que eu estive em São Paulo esse dia. Vambora. Bom, molecada, é o seguinte, estamos aqui e olha só o que a gente conseguiu alugar um Tesla elétrico. De Chernobyl. De Chernobyl. Vambora, galera, entra aí. Caraca, mano. Vamos ver como é que é dentro. Nossa, é bonitão, cara. Vamos colocar aqui no porta-mala aqui, ó. Ô, louca, é ajeitadão. Hã? É ajeitadão. Ajeitadão, como é que abre esse porta-mala? Esse é o emício. Vamos ver, vamos ver. Nossa, que isso. Nunca andei de carro elétrico. Tô bem, cara. Andei sim, já. Vai na mira. Ah, faz o que, né? Tem a mira. Você é rico, você já andou de hoje. Entra aí, tá. Quanto é pra você filmar aqui atrás, aqui. Vambora. Que isso, velho. Que legal, mano. Nunca andei com carro elétrico, mano. Olha o start-top do Bagulho Teco. Tá ligado? Não, não ligou, não. Ligou, viu? Tá ligado. Ligou, mano. Olha, eu não vou mentir, não. Olha lá, viado. O joystick. O que joystick? O que? É igual o computador. É nada. Que que é, mano? Não sabe disso, não. E o freio de mão? Freio de mão. Tá no D, pedal. Nossa. Aqui. O freio de mão. Tá, o freio de mão tá puxado. Olha, filha. Isso é igual caminhão, lá no pé. Aqui, ó. É pedal. Ai, ó. Abri o capu. Fechou o capu. É bem aqui, ó. Hã? Tem pedal, acho que é isso aí. Vê se vai andar. Vamos ver se vai andar. Tá lá embaixo, não é? Com o pé. É. Aí, ó. É maneco, igual caminhão. Nossa, viado. Que barulho. Que barulho, cara. Que legal. Aerolite, ó. Quando você vai, louco? Nossa, vira do bagulho. Corre, mano. Isso tá tudo errado. Pode ser bomba. Pode ser, cara. Só dá conta em mão. Volta, não. Ah, pode sair por aí. Olha, ele é forte. Você viu? O cara que ele deu. É elétrico. Ele é elétrico, moleque. Bom, galera, seguinte. Temos agora 110, 120 quilômetros, mais ou menos, até a Piedade. A Vicky One, que é a nossa transportadora oficial, já está aqui em São Paulo. O ovelha já chegou. Ó, o cara já tá aqui em São Paulo com o gol, mano. Ou seja, tá tudo certo. O carro tá transferido, tudo bonitinho. É só a gente viajar até lá e fazer entrega pro novo ganhador do Gol Tour. Beleza? Mas vamos embora e vamos acelerar. Bom, galera, chegamos, rapaziada. Estamos em Piedade, São Paulo. Galera, de verdade, eu não tinha ouvido falar desse lugar aqui não, hein? Enfim, eu não sei se vai ter gente aqui esperando a gente, porque nós não avisamos nada. Tomara que tenha gente, tipo, só pra entregar, sabe? Uma galera, pelo menos, pra fazer uma baguncinha. Então, a galera sentada ali já, que eu não conheço. Não vou ficar filmando também, que eu não sei se é. E vamos aqui aguardar. Bota o carro elétrico em algum lugar. Ô, você precisa, na verdade, arrumar um lugar pra nós abastecer. É verdade. Olha, municada, eu tô achando que nós vamos ter que voltar de guincho. Tem 30% de bateria. Qualquer coisa nós volta com... Com o guincho. Com o guincho. Vamos botar lá em cima do guincho. Então bora, municada. Bora que a entrega vai ser aqui mesmo. Chegou. Será que é o cego, filho? Ah, ele tá ali, ó. E aí, Luiz Fernando. Ganhador, hein? Tá bom. Caraca, você mora longe, hein, filho? Você é louco, não? Peguei seis aviões e nos trem carro pra chegar aqui, rapaz. Não se esconda, rapaz. Tá louco, cara? Que isso? Tá bom? Beleza? Bom, eu tenho já a previsão pra você. Em 10 minutos, a Vic e o One vai estar chegando com o Cider. Bonitão, o carro vai sair lá de dentro e eu vou entregar esse carro pra você e eu quero ver a bagunça que você vai fazer aqui, hein? Aí é chique. Ah, moleque! Tá esperando aqui só. Tá até que esperando, aguardando já. Enfim, municada, a Vic e o One, tá a transportadora que tá trazendo o carro, vai chegar daqui a pouquinho. Tem uma galera aqui, já vi que tem uma galerinha ali. Você tava querendo, Golzão, né? E vamos ver, vamos ver quem que vai chegar aqui. Você chamou mais gente? Tem uma turma aqui, tá chegando mais gente aí. Tudo bom? Quero ver bagunça, hein? Então bora, bora esperar o carro chegar e vamos entregar. Aê, rapaziada! Ó, velha! Tá louco, hein? Você tá mais rápido que eu que vim de avião. Você veio muito rápido, cara. Beleza. Caraca, o cara saiu hoje cedo, 10 horas da manhã e chegou primeiro que nós. Ovelha, é o seguinte, o ganhador tá ali, o senhor pode ficar à vontade, pode tirar, vamos retirar o carro. Teco, prepara o celular aí. Vem, Luiz Fernando, vem que agora é agora, moleque. Agora que você vai receber, ó, a galera tá aqui também, já... É seus familiares? É meus familiares. Tá louco e 3 reais, cara. 3 reais e o cara ganhou um carro, hein? Vem, vai pra cá, Teco! Olha que louco, moleque, olha que louco. Fica aqui, fica aqui na frente aqui, ó, quer pegar a tua reação, vem aqui, cara, hein? Fica aí. Sai bem pra cá, vem, vai pra cá. Você vai ser atropelado aí, cara. Tá louco, que dói de te entregar esse gol, cara. Tava novinho. Olha como que a gente entrega os carros aqui com a Vick One, hein? Ó, pega a visão. Direto do Saider, filho. Nossa, mano, que massa, cara do céu. Tá dando, cara do céu. Tá dando, cara do céu. Tá dando, cara do céu. Os caras doem, ó. É, você ganhou um carro, mano. Você ganhou um... Não é um carrão, né, mas é um Gol Turbo. Muito bem, muito bem. É o sonho dele? É o sonho dele. Mentira. Ah, que louco. Olha lá. Vai, ovelha, pode subir. Vai, pode subir, ovelha. Olha isso, moleque. Top demais, velho. Com som ainda, ó. Mais de 3 mil de som, viu? Do jeito que você queria, pai. Do jeitinho que você queria. Olha o jeito que o carro chegou, mano. Aí é só, hein, pai? Nossa, olha, recebeu um carro no saída, cara. Que isso, velho. Mano, parabéns, ó. De verdade, por acreditar. Muitas das vezes a gente não consegue me entregar, né, mano? Mas esse aqui, como foi o meu primeiro, fiz questão de sair lá da minha casa pra vir entregar junto com os caras aqui, ó. Top demais. Top demais, mano. Agora vamos tirar ele dali, ligar. Não se assuste de dar uma fumada. Você já teve carro turbo? Não. Primeira vez. Boa sorte. Rapaz do céu, é normal, viu? É normal. Vai, Tia. Primeiro. É, o passinho faz mesmo. É, não. Olha o pré-corte. Eita, meu Deus. Já era, amiguinho. O carro tem demais. O carro funcionando. Vou te passar algumas coisinhas. Tranquilo. Você precisa saber sobre o carro. Como que funciona, o jeito de ligar. É um carro turbo, é tudo preparadinho mesmo, de verdade. É um carro bem completinho. Tem som. Bom, chega aí. Eu vou te mostrando aqui, ó. Depois você... Mostrar tudo bonitinho. O que que acontece? Fala aí, nego. Antes de te entregar esse carro, o que que acontece com todo o Gol Turbo? Quebra. Quebra. Quebra a longarina, rapaz. Ah, esqueci de te trazer o bagulho daqui. Falei, quando eu tiver audiência, eu compro o bagulho que para aqui, sabe? Fez tudo, nego. Fez cabeçote, tudo bonitinho. Tá tudo certinho. Só o turbo aqui, que você vai ver, às vezes, quando você estiver andando, ou estiver parado, você vai ver que, às vezes, ele fuma um pouquinho, é normal. Só que ele também vai te deixar um dinheiro para você levar, e você mesmo fazer uma manutençãozinha e tal. Porque mano, não deu tempo para você fazer isso lá. Tá? Daí você arruma, você faz, tá? Beleza. Tá, mas você vai ver. O carro assim, velho, o carro é 1.200 de caramba, olha. Eu vou ter que deixar, olha, essa lâmpada nunca caiu daqui. Vê, cara, eu não tenho entrega, eu não tenho entrega. Vai entrega no carro, vai quando... segura, segura aí, velho. Vai entrega no carro, vai aparecer o espião do carro, velho. Começa. Olha, começou a cair. Quando aí? Começou. Já começou. Já começou. Já começou. Já começou. Ah, o documento já está assinado. Eu pre... Presta atenção aqui na câmera. Beleza, preciso que você tenha o carro. Aí, velho. Pelo amor de Deus, está no nome já no seu, nome bonitinho. Porque senão você perde ele. Beleza. Eu queria nos cair, entendeu? Nunca, né? Enfim, galera, ó, quero aqui. É que essa palavra é difícil de eu falar. Parabenizar, tá ligado? Parabenizar o Luiz Fernando por ter acreditado. Mano, comprou uma rifa de R$3,00 e ganhou o gol. É, acreditando só pra ganhar, né? É, só assim, né? Então, tipo assim, estou feliz demais por ter sido ele. É um cara que, pelo jeito, né? Você falou que acompanha, segue a gente já desde o comecinho. Então, moleque, ó, muito sucesso com o carro. Espero que você aproveite. Não vende, de verdade. Curte o carro, vai andar, vai quebrar. Deixa o pau atorar tudo aí. É, foi isso mesmo. E é isso, beleza? Agradecer também aqui, né, mano? Esse cara incrível, Flavião, aqui, ó. Aê, moleque! Também confiou na gente, ajudou a gente lá com o site da Deboche. Fez tudo bonitinho, tudo certinho, neguinho. Obrigado pela confiança, valeu, de verdade. E a nossa patrocinadora, né, mano? Não pode esquecer da nossa patrocinadora, a Vic One, né? É, talasqueira, Gustavão, em dólar quando eu faço esses vídeos aqui. Obrigado, ó. Segue muito lá, Vic One, tá? Se você precisar de transporte, saído, entregar carro, cegonha, não interessa. Fala com a Vic One que eles levam o seu carro aonde você quiser, beleza? É isso, vamos voltar pra São Paulo que... É, vamos voltar pra Londrina, né? É, vamos voltar pra Londrina. É isso aí, molecada! O carro entrega lá, o dono indo embora. Olha o jeito que os caras vai aqui. Falou! Alguém deita ali atrás, vai dormindo, aí depois embaixo vamos... Vamos daqui lá dirigindo. Ah, então tá bom, bora? Vamos bora, molecada. Vou ter que ir de guicho mesmo. É, a autonomia do carro era 250 km, que é um pouco mais longe do que a gente esperava. Então pra não ter erro, e não é não ficar na estrada, nós vamos andar uns 130 km com a Vic One e depois a gente tira o carro e vai acelerando, beleza? Ah, vida de caminhoneiro, rapaziada! Olha como é que nós estamos, ei, ovelha! Tá doido, hein, filho? Esse homem anda, hein? Nós estamos acelerando, ó, já tá anoitecendo. Os moleque tá lá dentro do caminhão, ó. O cara tá dentro do caminhão, assim, ó. Ó, tá até no pé. Desse jeito aí. Foi bem do óculos. O óculos? Não, não. Tá sem óculos aí. Nossa! É, da viagem. É, o ovelha assistiu uma hora e 50 de vlog lá do Jair do Japão. Assistiu inteiro. Se você que é menor, não fez nada, não trabalha igual esse cara aqui, tá falando... Se você não assistiu meu vídeo inteiro... Pô, vamos caro, né, ovelha? É, tem que assistir. Ele ia trabalhando, fazendo o que não parou, assistiu uma hora e 50 do meu vídeo, mano. Então vocês que gostem aí, vocês têm que ter assistido também, senão eu vou ficar magoado, hein? Olha lá! Eu vou apertar a bunda pra vocês. Estamos pegando uma carona com ele pra ver se a bateria do carro aguenta chegar até o aeroporto de Guarulhos e de lá pegamos o avião e voltamos pra nossa casa. Vai, rapaziada. Andamos mais uns 70 quilômetros e descarregando o carro. E daqui nós vamos mais uns 80 quilômetros pra São Paulo pra tão... poder entregar o carro e pegar o avião direto pra Londrina. E aí, como é que foi? Doideira, hein? Doideira? Na hora que ele tirou o dedo, comecei a embrulhar tudo. Ah, galera, fomos salvo pelo gongo. Arrumamos um poço que tem eletricidade. Abre o capuzinho aqui, Teco. Não é tudo igual, é padrão. Isso aí é padrão. Aperta, Teco. Aí. Legal, mano. Aqui, ó. Isso. Aperta aqui, ó. Isso. Que isso, cara? Vamos sair. Nossa, vai, pode enfiar. Mano. Que foi, cara? Isso, Teco. É, mas pega o dele lá. Eu acho que é só colocar aqui, ó. Bota aqui, ó. E aí, enfim, ó lá, entendeu? Ó, se eu não tiver o carregador aqui que é certo que pudesse aqui, eu vou ficar bravo. Vamos? Dá um jeito aí, se vira. Bom, galera, cheguei em casa muito cansado, nem vai dar tempo de finalizar esse vídeo, mas quero aqui deixar o meu muito obrigado a todo mundo. Viajamos bem longe pra entregar esse carro, deu tudo certo. Que Deus abençoe esse menino com esse novo carro, que ele possa aproveitar o máximo possível. E agora vamos ver o que a gente vai lançar aí, né? O que a gente pode fazer agora? Outro Gol Turbo? O que a gente faz? Deixa nos comentários, beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.